...exemplo, mas vale a pena mencionar aqui também que a gente tem falado demais sobre várias fugas que andam acontecendo mais do que deveriam em várias penitenciárias paulistas, mencionamos Butantan, Franco da Rocha recentemente, mas teve uma que chamou ainda mais a atenção, porque um preso fugiu, entrou na casa do diretor do presídio, furtou uma arma, dinheiro e joias, e depois saiu fazendo assaltos, mas, pelo visto, acabou indo ali contra a parede e se deu mal. Conta pra gente, porque vagabundo se dando mal é sempre bom, meu caro David. Pois é, esse caso aconteceu na região de Marília, mais precisamente no município de Álvaro de Carvalho, o Cristomo da Silva Alves, de 39 anos, ele fez, conseguiu fugir ali quando fazia a limpeza às margens da penitenciária, que é de regime semiaberto, depois foi pra casa do diretor do presídio, subtraiu de lá uma arma, uma pistola 380, dinheiro e joias, e depois saiu pra fazer outros assaltos. Só que ele acabou se deparando com um ex-deputado estadual e também sargento da Polícia Militar, aposentado, e houve uma troca de tiros. Inicialmente teve uma troca de tiros com a polícia, ele conseguiu fugir, e depois esse policial aposentado conseguiu atingi-lo, e aí ele acabou morrendo. Estava no semiaberto fazendo serviços, né? Isso. Falta de escolta também, né? É que na verdade a vigilância é mais baixa pra esses presos, porque a gente pressupõe que eles vão trabalhar e vão voltar. Então não tem aquela vigilância constante. Por isso que às vezes acontece esse tipo de situação de criminosos, que na verdade eles estão lá no semiaberto, só pra pular pro aberto, pra depois ir pra rua e cometer crime à vontade. A grande verdade é essa. Dificilmente um preso é regenerado no Brasil. E não por culpa da polícia. O cara já é tranqueiro, já saiu de uma sociedade, ele não foi um cara decente. A família não fez nada. E aí o cara vira bandido. Muitos familiares até fazem. O cara vira bandido. A culpa é dela? Eu sou um exemplo disso, Pepe. A minha mulher, a minha mulher não, a minha mãe é uma mulher de periferia, a gente morava de favor no fundo das casas que ela trabalhava. Nenhum dos meus irmãos virou bandido. A maioria dos moradores periféricos são pessoas do bem. Esmagadora, Márcio. É, mas 99,999% são pessoas do bem. A gente não pode falar, ah, a sociedade falhou. Não. O cara é sem vergonha, o cara é vagabundo, o cara cometeu crime porque ele quis, ele teve livre-arbítrio e ele tem que ficar preso, pronto e acabou. Sem saidinha, sem regaria, sem nada. Ele tava preso, cara. Tava preso, cometeu crime, tranqueira, tranqueira. Por onde passa então, Pepe? É, o problema é muito mais profundo. É engraçado que o Palumba, ele fica com esse presilitismo aí, querendo achar solução fácil, né, pra problema complexo. O problema do Brasil, um dos problemas do Brasil em relação à criminalidade, é que o sistema penitenciário não consegue reformar, resocializar o preso. O nível de reincidência das pessoas que são presas chega a 60%. 70%. Ou seja, você coloca a pessoa no presídio, ela sai pior do que entrou. Mas, Pepe... Ela sai do mesmo jeito que ela entrou, tranqueira. É por aí, mano. Não, esse é porque não resolve. Tranqueira. Mas é daí, o cara já é torto, o Palumba nasce torto, morre torto, meu irmão. Olha esse caso, Pepe. O cara foi assaltar a casa do diretor do presídio. Se isso não é uma tentativa de afrontar a lei, a ordem, a instituição... Você acha que ele sabia que era o diretor do presídio? Não, ele sabia. Não, eu acho que sabia, meu. Eles estão no mesmo ambiente. Ele sabe até onde os policiais, civis e militares moram. Para, meu. Uma cidadezinha do interior, ele não sabe. Muito mais fácil roubar outras pessoas do que roubar o diretor do presídio. Mas isso mostra a ousadia do sujeito. Isso mostra a falta de inteligência. Não é ousadia, mostra a falta de inteligência. No mesmo ambiente ali. Tem muitas residências de funcionários de cadeia que ficam ali ao redor. Entendeu? Então ele já sabia, pô. A gente vai fazer um rápido break para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem, Pan de Rádio, no Morning Show. Clima agitado, debates necessários, acalorados, mas importante para você estar sempre em cima do lance com todo o serviço aqui das diferentes visões sobre esses temas tão importantes para todos nós. Daqui a pouco a gente está de volta. Mas, claro, a gente segue adiante para você que está nos assistindo aqui no programa e ainda sobre esse tema. David, vamos rebobinar a fita aqui para vocês que não lembram. Vamos rebobinar só um pouquinho para falar sobre ainda o caso do WhatsApp, dos celulares. Tem muita gente debochando dessa iniciativa e virando meme, achando que não vai ter efetividade nenhuma. Por que você acha que chegou a esse ponto para algumas pessoas? Pois é, muitas pessoas dizem que deveria ser uma medida mais efetiva, por exemplo, de quando o celular é levado, furtado ou roubado, ele deveria ser desativado e a pessoa não conseguir nem mesmo subtrair peças. só que não é o